Tudo na vida vale a pena Quando a alma não é pequena Já dizia o grande poeta português Fernando Pessoa Omar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos, quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, Omar Valeu a pena? Tudo na vida vale a pena Se a alma não é pequena Eu mudei oito vezes de emprego Até atingir aquilo que eu realmente gostaria de fazer Comecei aos 14 anos de idade Passei por grandes empresas De médio e grande porte E aos 50 anos Assim como quem não quer nada Empurrei a minha vaquinha ladeira abaixo E fui fazer aquilo que de fato Eu gostaria de fazer Dentro da minha visão e da minha missão Ou seja, daquele propósito que eu imaginei Para a minha vida A ajudar as pessoas A se encontrarem também No papel de coach De palestrante De escritor E assim por diante E eu nunca me arrependi do que eu fiz Por isso que eu estou aqui Compartilhando com você Toda essa minha trajetória Para que você possa entender Que como dizia o grande poeta espanhol Antônio Machado Caminhante Não há caminho Faz-se o caminho ao andar É importante o planejamento? Sempre ajuda Mas mais do que o planejamento O que importa de fato É a tua iniciativa A tua ideia A tua atitude A tua persistência E acima de tudo E acima de tudo A resiliência Que você pratica Para fazer de fato As coisas Acontecerem Lembre-se sempre De Fernando Pessoa Independentemente Do estágio Em que você está E do caminho Para o qual você deseja Caminhar Seguir Perseguir Tudo na vida Vale a pena Se a alma Não é pequena É simples assim O que você deseja